Estamos dando um treino aqui, meu amigo Elson Dando um treino, vamos ver como vai ficar o bagulho, vamos lá Tem que falar maior, tem que falar maior Tá maior? Tá maior, mano, diário Tem que ir de uma rádica, não vai deixar o salão, vai quebrar Eu vai pujar, vai me apetar, eu vou dar a parte sem pé Vamos lá, vamos lá A macumba da nega é boa 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 Vamos mandar lá pra ré maior Ré maior Ih, é pra gostar, meu amigo Ih, é pra gostar Mudou bonito Ré maior mudou bonito Ai, 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 ai Vou mandar essa brincadeira Ai, 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 ai Oi, rapaziada, dá um like pro amigo aí pra fortalecer e ter nossa resenha aí, agora, dia 11 né, hoje é dia 10, amanhã, estamos dando um treino aqui com ele pra gente fazer um vídeo bacana e você que gostou, dá um like, tá afim de aprender pra acabar, tá iniciando. Cheguei aí zerado, já desenvolvi, aprendizado é assim, a gente vai com paciência, desenvolvendo, com alunos, é assim que começa, certo, ó, estando interessado também no cavaquinho, igual esse, aí na descrição tem a página, que é a nossa página do grande mestre do CNI, no Tieta, tá, aí você pode fazer seu encomendo aí, cavaquinho de faia, cavaquinho de aparandade, etc, Deixe comentário, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você curte a página do CNI que tá aí na descrição, tamo junto, abraço pra vocês.